Exclusiva prosmano.com O traidor cobra, cega, ajuda, estou sempre atento Olho aberto, tô esperto, não durmo no vento Inimigo é inimigo, você já tá ligado E falso amigo, é foda, te arrasta pro buraco Vem de casinha armado, usando da bondade Gente fria, tenebrosa, tá na maior maldade Falando mansinho, com sorriso na cara Do outro lado, tá os pilantra, te esperando de quadrada Rosa sem espinho é de duvidar O veneno de cobra mata, mas pode curar Malucão tá com Deus, eu quero ver se espegar O corpo não é fechado, mas quem mata também morre do tá Polícia, é inimigo, tá ligado Político, é inimigo, tá ligado Executivo, é inimigo, tá ligado E falso amigo, é invisível, é embaçado Polícia, é inimigo, tá ligado Político, é inimigo, tá ligado Executivo, é inimigo, tá ligado E falso amigo, é invisível, é embaçado Mix tape, volume 2 Vícia, é inimigo, tá ligado Político, é inimigo, tá ligado Executivo, é inimigo, tá ligado E falso amigo, é invisível, é embaçado Presta atenção, vem pagar de girão Humildade demais, pode te arrastar pro caixão Humilde é diferente de ser trouxa Ligeirão pra não afogar com as palavras da própria boca Traição é antigo, tá escrito no livro Judas Dalila, era tudo falso amigo Pumo é de luxo, o humano é sem dó Inimigo transparente, te arrasta pro caixão Polícia, é inimigo, tá ligado Político, é inimigo, tá ligado Executivo, é inimigo, tá ligado E falso amigo, é invisível, é embaçado Polícia, é inimigo, tá ligado Político, é inimigo, tá ligado Executivo, é inimigo, tá ligado E falso amigo, é invisível, é embaçado Amigo ou inimigo, de bom ou perigo Tudo isso é difícil, não tem nada escrito Confiar em quem, se tudo é pra ganhar Ninguém quer perder, quem vai trapacear Nego te joga pra trás, não quer nem saber Só quer pegar a boa e que se foda a você Respeito é pra quem tem, assim dizia a sabotagem Rap é compromisso, rap não é viagem Mas isso agora é lenda, ninguém mais se importa Vários falsos profetas, tá batendo nas portas Dinheiro, consumo, luxo, é objetivo Mas vale sem inimigos, do que ter um falso amigo Polícia, é inimigo, tá ligado Político, é inimigo, tá ligado Executivo, é inimigo, tá ligado E falso amigo, é invisível, é embaçado Polícia, é inimigo, tá ligado Político, é inimigo, tá ligado Executivo, é inimigo, tá ligado Que falso amigo, é invisível, é embarrado Exclusiva, prosmano.com Vai segurando Segura o baque aí doidão, que o drama tá de volta Sem freio na língua, na mente é só revolta Mas é por vir, a vontade, pode esqueirar fazer o mal Pois Deus tá vendo tudo e na hora da cobrança, pode ser fatal Só na maldade fala mal, de mim só pelas costas Toma vergonha na sua cara e rumo um trânsito, peraí, fala aí Quando eu te devo, fala agora que eu vou pagar Se não for no dinheiro, vai ser um verbo com palavras agressivas Tô na missão, na profissão, se dá motivo pra vacilão Invejoso aqui, é mata até dar nojo Falsários, traíros, é que desculpa Aí filhão, cê tá crescendo logo, mas cê vai entender qual que é Desse mundo sujo, pessoas mentirosas, egoístas Mas Deus tá vendo tudo, o médico se vê alguém Estender a mão só pra ajudar o próximo É bem mais pra pisar na cara, tchau e até lá Aí fulano, se concentra na guardia da maldade da minha pessoa Relaxa, tô com Deus no coração, vivo de boa Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando A maldade sempre tem, pilantragem tem também A inveja no olhar dos pilantra eu já ganhei Segundo de cabeça erguida, pelo caminho da vida Joga areia que atrasar, né traíra? Meu conceito, meu respeito, cê não vai jogar na lama Tem motivo vagabundo, agora escuta e não reclama Lutando, gladiando na arena, tá embaçado Aí atrasa lá, já vai pra casa do caralho Não sou mais do que ninguém, também não paga o de ontário O que cê achou? Que o drama tá sumido? Não vai se segurando Não quer ouvir tanto do sombrio Muita patifaria que eu vejo hoje em dia Verme quer ver sua derrota, já vai sua alegria O mundo colorido já tá virando cinza Enquanto eu tiver vivo, é sem patifaria pra traíra Um brinde pros guerreiros, o verdadeiro tá firmão Que seguem na humilde, sem pagar de bandidão Por quê? Tem outro que quer ser o que não é Conosco nem cola, tá ligado o pé Paga de ladrão, não é bem assim não Eu te falo, primeiro respeite pra ser respeitado Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando O som pesado é nós no ato, tô me invadindo Sair é sem matar, clique, clique no gatilho Uma pá de Zé Polvinho vai pensando que é bandido Seu trombo é aquilo, só Deus sabe o destino Madrugada, escura, sinistra, toda hora Uma pá de bicho solto tudo, um tapa de pistola Na banca não cola, Deus é mais, então sai fora Não segurou a lombra, ainda pensa que apavora Porque eu uso uma droga, quer ser mais, não me conforme Acha que eu vou ser bem, bebe boa de nós Quando tá com seus parceiros, você se acha bom Quando os mano te catou, você chorou, não lembro não Tenebroso e pesadão, os bico treme e nós voltamos Pra quem desacreditou, demorou, vai segurando Estourando os crânio, estourando os crânio Não é bala de fuzil, é nós que tá rimando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Vai segurando, vai, vai segurando Sem motivo pra traíra, o drama tá chegando Mixtape, volume 2 Exclusiva pros mano ponto com O crime é bem louco hein, arrasta o monte Organizado é assim, vai com a esquadrada buscar diamante Destaca no braço, é de pequeno é assim Matava a aula pra roubar o mercado Os monstros tá em fúria, tampou assalto Passou o estilo, black monstro, cacola o rouco da falco Vai, enche de droga, porta-mala do carro Vamos pro lado do Chile, negócios em Santiago Essa vida é excelente, nossos contatos é quente Quente a nota de dólar, os cabrão pagam a gente Consequentemente, a gente top os pente Crime organizado, só quem é, entende Tamo no corre do trago, bateu os carros potentes Relojão, o som, os pano louco, os treinos Belas damas da noite, ameniza nossa mente Vida louca, chapalas castelhanas calientes Tá no crime, perde o clã, o diabo Só dá risada, vai aprender da pior toma Que o crime não leva a nada Chegou essa hora, porque o crime cobra caro Não vai dar nem pra saber quem tá com sete copos e gato Tá no crime, perde o clã, o diabo Só dá risada, vai aprender da pior toma Que o crime não leva a nada Chegou essa hora, porque o crime cobra caro Não vai dar nem pra saber quem tá com sete copos e gato O crime arrasta, ódio devasta É só pente nas glórias É só massa cefálica quando o globo do Loki se explode Cachão lacrado no amenílio do sofrimento Viver nas grades aqui, não recupera o detento Os cangaceiro das antigas matava com faca e foi Se imagina os de hoje, tão caminhando nas fostas de sangue Quatro aos rostos e ximite vão derrubando Corpos caem na caldeira e logo logo já vão se queimando É tão sinistro que até os corpos se assustam Tá na neblina, cabe esclare de nove corpos com furo Só vejo culto, almas perdidas no escuro É consequência de viver a vida trancada nos muros com um monte Foi o rei da quebrada, o excluído do time agora tá dominando a área Metendo bronca nos farm que atravessar Mas um dia a casa cai e outro vai tomar o seu lugar Tá no crime, perde, ganha o diabo, só dá risada Vai aprender da pior forma que o crime não leva a nada Chegou essa hora porque o crime cobra caro Não vai dar nem pra saber quem tá com sete copos grato Tá no crime, perde, ganha o diabo, só dá risada Vai aprender da pior forma que o crime não leva a nada Chegou essa hora porque o crime cobra caro Não vai dar nem pra saber quem tá com sete copos grato Mixtape, volume 2 Exclusiva pros mano ponto com Eu encontrei o amor e estou tão contente Eu encontrei o amor e agora sou diferente Eu tô feliz, tô muito mais firme Tô do lado de Deus e bem longe do crime Vem prescindir-me, vem viver pelo amor Esquece da tristeza que não vai ter mais dor Espero o Senhor pra me falar o que é bom Viver a realidade traduzindo o meu som Eu não sei se há um tom mais fácil de coração O rap tá na terra pra trazer a união De nação em nação, vejo o Lima querendo paz Pedindo cês a fogo, a guerra nunca mais Mas o que tu faz? Se vê o moleque chorando O que tu faz? Cê pega o rodo e passa o pano Que mundo insano Por isso eu tive que mudar Encontrei o amor e o Senhor veio me ajudar A mostrar que todo canto tem ambição Mas também tem gente querendo paz e união Eu sou mais um dos poucos que ainda prossegue Lutando pelo amor e traduzindo no rap Sei que a gente consegue porque querer é poder Basta o povo se unir e a terra vai entender Que pra vencer não precisa matar ninguém O amor faz união e a gente vai além E eu sei também que o meu lugar tá guardado O tempo pode passar e por Deus serei julgado Eu encontrei o amor e estou tão contente Eu encontrei o amor e agora sou diferente É pra viver, então deixa viver Deixa o amor fazer o que tiver que fazer Pra mim e pra você vai ser melhor assim Sou eu que decido o que é bom pra mim Eu que quis assim, assim que vou querer Tá pensando que é fácil viver longe de você? Não Tenho razão, mas abaixo a cabeça Se é sua decisão eu aceito Minha princesa Tenho certeza você é a luz que me guia A minha alegria, a paz, minha harmonia Pro novo mundo eu vou guiar pra você Cheio de ternura desejo amor e prazer Me leve a sério porque eu não brinco de amor Se tô junto com você é porque você te dá valor O teu calor me deixa muito mais contente O teu sabor transmite um gosto diferente E tudo que eu quero é simplesmente ter você Do seu lado feliz pra sempre quero viver Menina sem você, eu me sinto abandonado Ando tão carente, tão triste e desesperado O tempo do seu lado me fez um cara diferente Me vendo pelo amor e só pensando lá na frente Construir uma família com você, minha alegria Eu sonho noite e dia, é isso que eu queria Eu encontrei o amor e estou tão contente Eu encontrei o amor e agora sou diferente DJ Coruja Mano, que nostalgia louca As vezes eu paro e fico lembrando As épocas das antigas, vários humanos, vários parceiros Dá saudade, tá ligado? Parar até louco Onde eu tô? Exclusiva Cruzmano.com Toda vez que eu reparo, dois chinelos no asfalto Pra cada lado, dois times separados Os xingamentos, os gritos, palavrão a esmo Do nosso jeito, sendo feliz, sendo nós mesmos Vendo que cada um cresceu, escolheu seu caminho Alguns morreram, se perderam num destino Claro, se escolheu errado, cê sabe como é, né? Pouco como o rei, prefere ser mais do que zé Mas assim que é, nem zé nem rei, fiquei do outro lado 994 pelo rap, fui encontrado fascinado E educado pelas minhas ruas De chão de barro, cidade nova, era loucura Eu, escrita de futebol, no campinho de terras pipa Depois das quermesse, saída da escola As mina, vida sobrevive, vida pra mim é uma conquista Que 27 anos, contraria nas estatísticas O tempo é o rei, Deus comanda os ponteiros Eu sei que ele não para e nessa estrada Sempre caminhei, sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas, 27 anos, meu querido O tempo é o rei, Deus comanda os ponteiros Eu sei que ele não para e nessa estrada Sempre caminhei, sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas, 27 anos, meu querido O tempo é o rei, Deus comanda os ponteiros Mataram o nosso sabotage A saudade de quem cê nem conhece Deixa confuso, pra perder o rumo Querer até parar com tudo Eu sumo pra um lugar sozinho Com fone de ouvido Escutando munhá No meu disque main pretinho Refletindo Tava perdendo o gosto de viver Mas valeu a pena viver Só mais um dia pra ter A satisfação de ver meu som tocar nos rádios Nas casas, nos carros, nos autos Falo destrumbado 2004, CD rolê Viajo outra cidade Conhecendo os loucos Formando novas amizades Base, sustentação pra na missão Prosseguir, o rajada tá aqui Porque você tá aí pra ouvir As rimas que aqui escritas são conquistas 27 anos, contrarianas, estadísticas O tempo é o rei Deus comanda os ponteiros Eu sei que ele não para e nessa estrada Eu sempre caminhei Sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas 27 anos, né tio O tempo é o rei Deus comanda os ponteiros Eu sei que ele não para e nessa estrada Eu sempre caminhei Sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas 27 anos, né tio O tempo é o rei O moleque cresceu Sobreviveu e foi além Tudo que passou Mesmo assim optou pelo bem Longe das drogas Longe do crime Longe das rosas Longe do funeral Cadeia ou cadeira de roda Bola ideia no peão Com os irmão Dá uns conselho Cobra, perseverança Bora rever os conceitos Louco, careca aqui no jogo Rimador do Beto Porta-voz poeta Das mina dos mano Dos branco, dos preto Daquele jeito Trabalha, batalha e conquista Os 27 Contraria nas estatísticas Graças a Deus Assim eu sigo É tio Essa aqui é dedicada de coração A todos os irmãos e irmãs Nascidos nos anos 80 Que acompanharam a explosão do rap No final dos anos 90 Século XXI Somos sobreviventes O tempo é o rei Deus comanda os PONDEIR Eu sei que ele não para Nesta estrada Sempre caminhei Sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas 27 anos, meu querido O tempo não para O tempo é o rei Deus comanda os PONDEIR Eu sei que ele não para Nesta estrada Sempre caminhei Sorri, chorei, ganhei Vivi batalhas 27 anos, meu querido O tempo é o rei É, eu sei Então, sempre caminhei, sorri, chorei, ganhei, vivi batalhas, 27 anos, mano O tempo não para O tempo não para Mixtape, volume 2 27 anos, contrariando a estatística, morou? A camisa, a camisa, a camisa, a camisa, a camisa Exclusiva, prosmano.com É a última gota de sangue, vou mandar isso aqui Vai ser difícil vocês ouvir, a palavra é desistir Me atacam, mas não sinto, porque eu tô concentrado Sou humano, mas no rap eu não posso estar errado O que eu faço, dou o máximo e acho certo pra mim É errado pra aqueles que não tão próximo a mim Assim, a mensagem se dissipa com a crítica Mas se a rima é convicta, a gente tem explícita Conheço a minha vida, pelos ferreios que eu passo As tristezas que eu faço, desacredita das rimas que eu faço Faço a informação, presta atenção, me ouve Pra depois não ficar se perguntando o que houve Permaneça na sintonia, a vida não é só vitória Quantos Ronaldos quebraram o joelho pra ter história Todos o Sene erraram a curva, todos o Mike erraram a cesta Erraram porque tentaram, não pararam na primeira Alma, vida, rima, sina, calma, clima Vibra, palma, liga a mão pra cima Sangue, suor e lágrima, dita pra cada rima Não sei se o bang é talento ou o dom que vem lá de cima A gente acredita, luta, corre, conquista Na pista sai faísca, DJ risk, nós arrisca Se ganhar ou se perder, se chorar ou se sorrir Até a última gota de sangue, eu vou mandar isso aqui Se eu tentar parar, eu sei que vão ter vários Do meu lado me apoiando, dando valor no que eu faço Pensamento emocional, não é só Otávio Rio É família que ouviu e no coração sentiu É você que incentiva e elogia as canções Que decora as letras, santo ajuda os recrões Porque a trajetória já foi escrita e vai ser conquista Porque essa parada aqui é minha vida Até a última gota, até o último minuto Vou rimar, vou mandar, vou deixar eles putos Sangue corre, a caneta corre, na palavra nos colhe Se o sangue escorre da caneta, sua música morre Não sei mais o que fazer, se falou me calo Se corro ou paro, se sou original ou vou de balo Falo pra quem escutar, corro, não consigo chegar Falei de amor porque de ódio, todo mundo vai falar Nunca pensei em desistir, também nunca me iludir Esperando fazer música pro mundo inteiro aplaudir Faço o máximo com decência, adquirindo experiência Se o sucesso vir ou não, isso é consequência É como a velocidade de uma luz estelar Demora pra aparecer, mas também demora pra apagar Alexandre Graham Bell mostrou que não era fácil Não foram sem erro, foram 99 passos Não entrei nessa não, do poder ou exibição Se fosse por isso o rap não seria uma opção Viver vale a pena, não dá pra sorrir o tempo inteiro Sofrer é só um ato de todo roteiro Pensamento racional pra pensar, refletir Não é um monte de letra feita pra chorar ou sorrir É pra sempre, é eterno, pra vida inteira não é fazer É rima feita de vida, não é mentira nas bases Toda força foi adquirida por cada amizade Todo incentivo foi adquirido em cada cidade O sorriso adquirido por cada pessoa aqui Me faz seguir pra continuar rimando isso aqui E aí Música Mixtape, volume 2 É o crime que expande por toda quebrada Tipo um vírus fulminante que se espalha Criminoso é ordenado pra botar o terror Não se escaprei boyzão, senão ela trouxe É CKU A situação tá foda, desemprego acumulando Vai gerando revolta, o pivete no sinal Pediu trocado e foi ignorado É o motivo do assalto, os moleque terrorista Tá tudo maquinado de pistola israelense Cada BMW atravessou a fronteira Agora já era Sua barca virou Altos quilos pra favela O pique é monstrão Cabuloso até umas horas Câmara de deputado Dinheiro até no boga E cadê a segurança da nossa cidade? Ao invés de proteger, afavora as comunidades A quebrada que tá louca Tá tipo Nova York, os mano tá celebridade Se esconde da choque dos P2 Paparazzi Caçando os bandidos Muitos pensam que elas vega Perde a vida no cassino No jogo da morte O tabuleiro é comandado Você é a peça E quem joga é o diabo Ai payboy, que que adianta ostentar? Poder e dinheiro Se cair nas drogas Queimar tudo no isqueiro Sua moto zerada Rapidinho some Por causa das pedra Que você consome Se pegou e não pagou Cheirou a noite inteira Quem anda com seu carro zero Agora é o dono da biqueira É o crime Que expande Por toda quebrada Tipo um vírus fulminante Que se espalha É o crime Doidão A caminhada é nebulosa Terrorista é ordenado Pela revolta É o crime Que expande Por toda quebrada Tipo um vírus fulminante Que se espalha É o crime Doidão A caminhada é nebulosa Terrorista é ordenado Pela revolta É o crime Doidão Os mano tá infectado Com vírus criminoso Zumbi de cano cromado Não é filme de terror Essa é a realidade Estátua chora sangue Na sua santidade Não tem milagre É que perder a fé Na oração Ninguém fica de joelho Em meio a depredação Revolta acumulada Da PT Descarregada Da família Sem o lucro Sem alimento em casa Faço é falar Poder julgar Um sofredor Interpreta romance trágico Com cenas de amor Visões aqui são As de guerra Pode crer Não é miragem Pelas falhas do sistema Os fuzil rasga a blindagem Exenção não tem bode jet ski Na Europa Gastando nas boate Enchendo o rabo de droga Sim O guerreiro que tá no fronte De batalha Que cara A muralha Que mete a soca na cara É o crime Que expande Por toda quebrada Tipo um vírus fulminante Que se espalha É o crime Doidão A caminhada É nebulosa Terrorista é ordenado Pela revolta É o crime Que expande Por toda quebrada Tipo um vírus fulminante Que se espalha É o crime Doidão A caminhada É nebulosa Terrorista é ordenado Pela revolta É o crime Doidão Que já fez muita mãe chorar Que faz muita mente fraca Nas drogas se acabar Vejo o mundo se acabando Miséria Destruição Fabricando vários motos Corrompendo os irmãos Dinheiro Joias Carros Mansão Faz com que um pai de família Se torne exime o ladrão Transformando um cara frio Quem era bom Passa a chave do carro Não desacredita não Sofrimento rotineiro De gay se cansou da luta Desprezado e enojado A vira vira prostituta Tirado e humilhado Maltratado Quando criança Cresce revoltado E com sede de vingança Sobe o Ibope na TV Matando o filho de doutor Cadê o bandido? Prende ele Já era Se matou E por trás da mídia O dinheiro só aumenta Com a desgraça do povo Que morre sem clemente É o crime Que expande Por toda quebrada Tipo um vírus fulminante Que se espalha É o crime Doidão A caminhada É nebulosa Terrorista É ordenado Pela revolta É o crime Que expande Por toda quebrada Tipo um vírus fulminante Que se espalha É o crime Doidão A caminhada É nebulosa Terrorista É ordenado Pela revolta Cruzmano.com Cruzmano.com Já nascerou Codão que tentou Vários panos de luxo Dinheiro que cega O pedido Por vários lutos Mães que choram Lágrimas rolam Infelizmente É desse jeito A cada palmo de guerra Se enterra mais inocente A cada volta de sangue A cada lágrima que cai Quantas mães que já perderam Filhos que não voltam mais E quanto tempo vou ter Que conviver com tudo isso Entre esse frão versus amor A beira do precipício Vão vive meia guerra Sou previvente do além Venha os mano matar Por várias notas de cem Enquanto houver motivo Não haverá sangue escorrendo Cifrão versus amor Qué rirvana Vão vive meia guerra Sou previvente do além Vênus mano matar Por várias notas de cem Enquanto houver motivo Não haverá sangue escorrendo Cifrão versus amor Quere rima Jou salolutions Mó na cabeça, a festa no chão, não reage a um assalto Aqui não é ficção, não paga de herói, senão eu te mato Ganância cegou, o ódio o dominou Barulho de tiro, crânio estrudindo e o miolo espalhou Ganância que cega, a miséria já era, não pensou, já matou O mal não se foi, o assassino se foi, o sofrimento deixou Pra família carente, perdeu o ente querido Assassinado dos ossos, sem ter vendedor um tiro E o assassino morfou, na cadeia ficou Pelos ouros colares, o que que adiantou? Enquanto houver um motivo, haverá sangue escorrendo Ciprão vs amor, guerra e paz, eu só lamento Mixtape, volume 2 Convive o Meia Guerra Cruzmano.com A graça dilatrou, veio como entreato, primeiro ato, mão pro alto, segundo corpo furado O corpo só foi descoberto, pela fedentina que exalou na comunidade Já alguns dias, o cenário é tétrico, o sequestro sem sucesso O negociador que agiu como patético, tinha as cartas na manga Uma refém já livre no final, uma morte fácil estourada de brinde O atirador de eleito, só não matou o assassino Porque a mídia tava perto, não podia ver aquilo Que rato a noite, faz quando tá de parda De forma a miúde, pelos beck quebrada Exclusiva Prosmano.com Nem os tal Madurgo, os padre pedófilo Os pastor ladrão, arranca esse ódio Que fundiu com sangue pra cena, deu apetite Mano cabeça, filho da conta, pra não levar bala de rifle Nem os tal Madurgo, os padre pedófilo Os pastor ladrão, arranca esse ódio Que fundiu com sangue pra cena, deu apetite Mano cabeça, filho da puta, pra não levar bala de rifle O sistema viva, o pobre de vantagem Na vida sofrida, e desde quando nasce Já cresce sem pai, sem exemplo na vida Nasce no hospital, só que em cima da pia Aonde foi parar, o dinheiro da saúde Sumindo é caso raro, isso aí virou costume Agora aguenta, sufoco com a clock Apontada na cabeça, de um playboy Loca, as molecada Tão cheia de apetite pra função Levando pânico, as boy que caga na sua mão A idade pouco importa, com 12 já tá na cena Quebrando a janela, invadindo a geladeira Algazarra, data leve, não deixa nada Os quadro valioso, a televisão de plasma não dá nada Quando vai perde, já repõe O sol sempre brilha forte, nunca se põe Dentro do capu do carro, tá vários pertence Máquina digital, laptop, corrente de ouro É louco, né não? Diz pra mim, quem não queria viver a vida assim? Deitar no sofá, sem pensar nos problemas Falar pra empregada, trazer as guloseimas As caixas de bombom e portada da Europa Pra passar um tempo, um DVD muito da hora O sonho acabou, eu tô levando aqui na marra Silêncio, não quero manchar o carpe da sala Nem os tal maturgo, os padre pedófilo Os pastor ladrão, arranca esse ódio Que fodiu com sangue pra cena Deu apetite, mora na cabeça Filho da puta, pra não levar bala de rifle Nem os tal maturgo, os padre pedófilo Os pastor ladrão, arranca esse ódio Que fodiu com sangue pra cena Deu apetite, mora na cabeça Filho da puta, pra não levar bala de rifle Não adianta apertar o pause porque já fudeu Mais um monstro, psicopata no Brasil nasceu De rola e põe ter no tambor, ódio no coração Pro pânico botar aí dentro da mansão Na boleia 10 e 10, os que no copo, Jão 24 por 48, só curtição Os moleque tá aí, mais tenebroso que o cão Apavoramos lá, quem diria né não Porque o prato vazio, estimula o assalto O homicídio, latrou candidato Não sou cachorro com osso, não me contenta Eu quero da vida também tirar os proveitos E quando alguém cansa do rosto molhado Da subsistência, do lixo revirado Aí é o seguinte, sociedade Se tranca em casa porque não adianta apertar o pause Mixtape, volume 2 E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer Efeito borboleta E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer Efeito borboleta Se eu não ficasse com aquela mina Imagine o sofrimento que isso me pouparia Se aquele dia eu não saísse de casa Não ia escutar tiro Nem ver meus trutas mortos na praça E se eu não tivesse começado a fumar Talvez eu não teria que me preocupar Se talvez aquela noite eu não usasse camisinha Hoje eu poderia ser um belo Pai de família E se eu não tivesse dado um fora nela Hoje ela seria meu E eu seria dela Se aquele empresário tivesse me dado uma chance Eu ia ser bem sucedido Naquele ramo E se eu não fosse só um empregado Será que hoje eu ia tá fazendo o meu legado Se eu não tivesse puxado o gatilho aquela noite Talvez eu nem teria mais essa chance E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer E se meu irmão não fosse preso Se eu não vivesse aqui no gueto E se a minha mana tivesse viva ainda E se eu não pensasse um aquele dia Se eu não xingasse o meu patrão Se eu não andasse com os meus pés no chão E se eu tivesse a postura certa E se eu não tivesse caído de bicicleta Cada tombo na vida tem o seu motivo Cada mau ato de hoje tem o seu castigo Cada falha na vida tem sua correção Cada livro que eu leio me dá mais inspiração Cada filme que eu curto deve ter o seu motivo Efeito borboleta é um desse sentido Mudança no passado afeta o presente Efeito borboleta o futuro A Deus pertence E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer O passado modificado da forma que possamos entender Jamais terá o fim que queremos Um passo diferente do passado muda o nosso futuro Uma vírgula escrita errada no som meu Acaba com tudo A cada rima que eu faço pra mim Hoje tem sentido Isso no futuro ainda será ouvido E compreendido E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer E se eu pudesse voltar E se eu pudesse mudar E se eu pudesse fazer o mundo para Eu ia fazer acontecer Exclusiva Mixtape, volume 2 Fragma de 100 compõe o verso da canção O ódio em grande escala elimina o amor do coração Nas linhas tortas da vida a história segue O sangue na ponta da faca não resulta em verso alegre Miséria vem de brinde e um troféu Sem conquista, cric-crac, não ameniza um, dois, um Perde a vida, o coração não bate mais O pulso é totalmente zero O corpo sem a alma não tem valor nem no inferno Assista o Halloween todo dia na tela quente O refém enforcado faltando uma pá de dente Vitimada à miséria do berço, tipo chiqueiro Resulta em refém sangrando no cativeiro No tapete vermelho espalha selão no mana Na busca da grana, do status e da fama A paisagem colorida vai ficando preta e branca E no final do arco-íris só vejo as mães chorando Como eu vou falar de amor no meio das balastrações No jardim de concreto onde as rosas choram sangue Onde a bala mata Rasca corta o coração, estraça e o sentimento cobra a cara sem perdão Puta que pariu, chuva de bala Sub zero de quadrada, congela os corpos na calçada E sem amor é só cadáver que tomba no asfalto Clique-clique as cabeças voando pro alto Eu não queria, foi tão refrigerado, cromado Só uma casa decente pra não morrer Soterrado, mas eu sou obrigado a gritar Vai, vai pro chão! Pra não ver minha mãe morrer com sintomas da extensão Não quero meu exemplo baleado na calçada Na porta giratória, trocando de quadrada Meu sonho tá mais além dos bang sem sucesso Dos bonde pro inferno, dispenso os ingressos Pra quê? Pra de mansão, pra quê? Salta 100 horas se na vida do crime É fracasso sem vitória, morte na cerda Cadê humilhação? Quantos não vi no caixão, na busca do cifrão Impossível falar de amor se só vejo a de impera Nos jardins de concreto Rapaz, não vai reinar os projétil de calibre Aqui corta a madrugada É só corpo baleado, esticado na calçada Impossível falar de amor se só vejo a de impera Nos jardins de concreto Rapaz, não vai reinar os projétil de calibre Aqui corta a madrugada É só corpo baleado, esticado na calçada Ferido, exploração, assassinata Aqui é mata, bala, rasga sem perdão Se falta rango no prato De troque ou casnose, M40 é foda Se não manda pro caixão, deixa na cadeira de rodas Pra ser mais um paralítico excluído pelo país E não um empresário promovido, feliz BMW na garagem, casa com vista pro mar Banco cheio de dinheiro sem ter que se preocupar Com a vida, que perde o valor na mira dos cano É sangue jorrando, lágrimas derramando Projétil da CBC, manda miolo pro espaço Engatilha um abraço, vacilão foi pro espaço Aterror na quebrada, bandidão virou manchete Com bala de sete, alojada na testa do verme É só massacre, terror virou rotina Tem corpo no rabecão, congelado na neblina Como eu vou falar de amor no meio das palas pra santos No jardim de concreto, onde as rosa acharam sangue Mas prefiro o refém sangrando no cativeiro Ninguém escolheu a 762 na agência bancária Coronhada de oitão na cara da empresária Quem nasce pobre cresce gritando assalto Deixa a burguesa decolado sem metade do crânio no asfalto Os mano já vi na revolta ficar louco Morar num barraco do lado da rede esbota E é só não adianta ajuda da ONU No mundo das aranhas os mosquito perde o sono Quando o sangue é derramado pela alma perdida Que não sabe o valor, o sentido de uma vida Um buraco no coração que nunca cicatriza No meio das balastras antes o choro não se ameniza Impossível falar de amor se só vejo a de impera Nos jardins de concreto a paz não vai reinar Os projétil de calibreato e corta a madrugada É só corpo baleado, esticado na calçada Como eu vou falar de amor no meio das balastras antes No jardim de concreto das rosas chora o sangue Onde a bala mata, rasga, corta o coração Mistra sai o sentimento, cobra cara sem perdão Pusmano.com Pusmano.com É nóis que tá, fode paco, o bagulho é louco mesmo Novamente nós tamo aí escarrando o veneno Pra cima dos é pobre dos verme de bota rosa Que quis nos ver prostado mas aí tamo de volta Renascido das cinzas como uma fênix Se desacreditar pode vir bater de frente Contagem regressiva pra bomba explodir E com os terremoto que acabaram vai partir Agora a fleboizada vai entrar em choque Cada vez mais contundente Aqui ninguém é loco, o bagulho tá louco Os voz só vai sentir o efeito quando tiver Amarrado, torturado, no cativeiro Implorando pro ladrão Não arranca a orelha Aumentando as estatísticas da revista Veja, grita pro socorro Não vai adiantar Se tem nada mais desperto Seu sangue vai jorrar Mas que tá montando o chicote pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil fala a verdade É fazer apologia Nós tamo aí nas pistas Fique terrorista Mas que tá montando o chicote Pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil fala a verdade É fazer apologia Nós tamo aí nas pistas Fique terrorista Pai de medo né boyzão Quando vê os ladrão Armado encapuzado Que pra levar seu ouro Deixar seu crânio em pedaços Aí você percebe que não adianta ostentar Seus carros importados Mansões com frigo bar Seus rolê de yate com um monte de vadia Encheram a balut inteira de uísque e farinha Seus passeios de helicóptero Viagens pra Europa agora Embora tu com paixão na mira da pistola Se pó ferece o fu em troca da sua vida Eu já falei que o bang é louco e que os psicos não brinca Os seus dias estão faltados Não adianta se esconder Nem o super homem poderá te defender Cê não vai sobreviver Pra receber sua herança Margotou que é pau no gato As 380 canta Margotou que é pau no gato As 380 canta Mas que tá botando o chicote pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil fala a verdade É fazer apologia Nós tamo aí nas pistas Pique terrorista Mas que tá botando o chicote pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil falar a verdade É fazer apologia Nós tamo aí nas pistas Fique terrorista Eu menor com as mais gatas Só tem psicopata Na garupa da DT Vai playboy Não embaça Se não quiser morrer Me dá o touro e as gata Interior tá louco E os monstros estão nas pistas Só tem terrorista Tudo a mil graus Se o playboy ver Ele já passa mal E no tempo foi pro sistema Aqui é nóis que tá E pra quem desacreditou É só vir lá nem na arena Os verminos é problema Pra muita extrusão O pesadelo do sistema Aqui no pião Representa de bombeza E calça larga Deixando em choque A burguesa Pra acabar da caras E quando me vê Pego o rádio E ligo os homens Eu sou só mais um maluco Com as verdinha Não corrompe Seguindo o meu caminho Entre rosas e espinhos Pedindo ao Senhor Que me livre do Zé Polvinho É nóis que tá Montando o chicote Pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil Fala a verdade É fazer apologia Nós toma aí nas pistas E que terrorista É nóis que tá Montando o chicote Pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil Fala a verdade É fazer apologia Nós toma aí nas pistas E que terrorista É nóis que tá Uma luta louca A frebojada vai tremer Quando vê os meninão Segurando as PT Te enquadrando no farol Com um ferro debaixo da blusa Vai descer do carro Dá a chave Filho da puta só Assim cês vão pensar Do que é que adianta Roubar Blindar o seu carro Não vai te livrar Da ira do ladrão Armada Fetidoso Que pra levar só carro Com a faca arranca seu olho Interior do Paraná O barato tá louco Como o terrorismo é sonoro E deste choque os cuzão Que desacreditou Que nós Viam voltar Nós continua por aí Pondo o chicote Pra estralar Pra cima dos pilavancos Quero até umas horas Se julga os bandidão Só porque dá umas bolas Seu isqueiro tá sem gás Aí eu só lamento Pra quem desacreditou Nós tamo pronto pra revenda Nós que tá botando o chicote Pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil fala a verdade É fazer apologia Nós toma aí nas pistas Pique terrorista Nós que tá botando o chicote Pra estralar Não adianta censurar Nossa voz não vai calar Se no Brasil fala a verdade É fazer apologia Nós toma aí nas pistas Pique terrorista Exclusiva Prusmano.com Mixtape, volume 2 E aí Fernão, tá ligado aquele bico lá? Que se ataca quando vê a gente É, ontem ele ficou falando uma pá Falou que a gente é isso, aquilo Mas não sabe o sofrimento da gente do dia a dia Quem não viu meu passado Fala uma pá Que nós estamos envolvendo com a facção criminosa Envolvido até os dentes Pra que essa porra de lenço Só pra esconder tua cara Mas que magrelo, marrento Tá de chapéu, vagabundo, então Presta atenção Eu sou o rap, não Crime, trilha sonora de drão Gangstão, porque não moro no preto Conheço a função Então respeita os irmão Quem tá envolvidão, me conhece, sabe? Porque eu tenho fã Riffando com muita fé e humildade E não preciso das quadrada Pra conquistar meu espaço Eu penso duas vezes No que falo e que faço Que vagabundo, que vagabundo é que ela é aqueles picos do rap Olha só na IP dos caras, deve tá tudo 5, 7 E não é crescer os olhos na correria dos caras Parte meia, vejo eles envolvidão nas quebradas Quem tem boca, fala o que quer Encha a boca pra falar de blá 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 blá, né Zé? Pois é, se assim que é, fazer o quê? Quem que não quer dar um rolé de BM? Blackberry na mão, passou os cartão Conquistar seu espaço e dar um pião no mundão Chegar nos irmãos, torar champanhe Vixe, de Ternar Mane Sonho como qualquer favelado que sonha Aqui nas ruas de pedra, de chinela vai anda Com a peita do timão, nos campinhos de terra Ali cresci, vivi, sofri Minhas mazela e guerreiro Tamo aí, no fronte de batalha Mais tenebroso que antes, incoerente nas palavras Então deixa os picos, fala o que pensa Caminhada continua e não pago madeira Exclusiva pros mano ponto com E sai do pé, tira a nó da renta O sofrimento faz fraco se tornar guerreiro Os verdadeiros tão pra frente, precisamente Usando as mentes pra ganhar sem usar dos pente E sai do pé, tira a nó da renta O sofrimento faz fraco se tornar guerreiro Os verdadeiros tão pra frente, precisamente Usando as mentes pra ganhar sem usar dos pente Então ali, esse tipo de gente ele não tem que dar nem ideia, tá ligado? Enxerga nós pelo que nós tem, não pelo que nós é Então, faz a sua, faça a minha, tu mesmo? Enquanto esses caras que perdem tempo com isso eu vou vivendo Nocturmo, cana paz Prozmano, protocol Nocturmo, cana paz Nocturmo, cana paz Prozmano, cana paz Prozmano, cana paz Prozmano, cana paz Um dia eu sonhei com o mundo todo azul Mas eu não frequento o shopping, não faço curso na Unisul A burguesa só vai enxergar o rap com o bom olhar Quando o ladrão te enquadrar e te matar Ela não vai se deparar com a falta de emprego Nasceu numa mansão, nunca passou por um veneno Falta de saneamento, muitos morrendo de fome Discrimina o nosso rap, falta a verdade do homem E que na nossa escola nós não tem professor E que nos nossos postos morrem mais de 10 senhor por dia A crítica é lógica, depois chora, embora Quando o seu filho estiver no cativeiro Com oitão na cara vai fazer outro empreiro Se lembra do meu emprego que você me demitiu Pela camisa de rap e o Brasil assistiu O monstro sanguinário, no noticiário que roubou Seu Rolex te matou pelo seu carro Entrou na sua mansão, fez o seu filho de refém Envolveram a polícia, outro cachorro veio também E ae burguesa, não abaixa minha cabeça Sou outro cara, o brudinho que perdeu a consciência E ae burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor E ae burguesa, não abaixa minha cabeça Sou outro cara, o brudinho que perdeu a consciência E ae burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor No meu dia a dia vou trampar na humildade Pra chegar no fim do mês sem a minha estabilidade Passo maior, supongo, pra ajudar minha família E você crescendo, fazendo mais firma Estorquidos outros, e eu na agulha Queria ter uma casa imobiliada Com piscina na mais pura alegria Daí desperta o sangue bom E vejo que isso não existe, irmão Pobre empregado que não é nem registrado E ganha um salário E você, achando engraçado, não enxerga os seus atos Me julga como um fracassado Necessitado da sua pessoa Pra sobreviver, olha aí, burguesa o que vou dizer Engate na sua cara, irmã do se poder É mais uma que tá jogada no mundão Rica, mas sem coração Refém do capeta, só fala besteira Cuidado que fala, senão vai pro saco Sem problema E aí, burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor E aí, burguesa, não abaixa minha cabeça Sou outro cara, o brude que perdeu a consciência E aí, burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor E aí, burguesa, não abaixa minha cabeça Sou outro cara, o brude que perdeu a consciência Em mira do sistema, pátria amada, idolatrada Eu acabo no caixão com a doze Na cara e os biolos pelo chão Mas só você poderia reverter esse papel Deu no emprego para o povo e a sonhar com o céu Mas como sua ganância é maior que o coração Tudo acaba numa de sangue, defino corrupção Presídio tá lotado, incinerar o maquinário Governo fala grosa e foge do estado Não tem advogado, o meu júri é popular Então escuta aí, burguesa, o que eu tenho pra falar Eu sou o exorcista que tira demônio de albas Mas queria exorcizar esses pensamentos inferiores Que julga os pobres como os vendedores Que não pegam flores Na humildade chega de sofrer Chega de chorar Aprender e ensinar E assim continuar A minha trilha Pura poesia na América Latina O que importa é o dinheiro Eu não vejo beleza, somente tristeza O que vale para mim é a riqueza espiritual E aí, burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor E aí, burguesa, não abaixa minha cabeça Sou outro cara, o brude que perdeu a consciência E aí, burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor E aí, burguesa, não abaixa minha cabeça Sou outro cara, o brude que perdeu a consciência E aí, burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor E ae, burguesa, não abaixa minha cabeça Sou outro carão brudinho que perdeu a consciência E ae, burguesa, a esperança se acabou Eu atiro pra matar e que acerte o doutor A boca só se cala quando o tiro acerta Perdão senhor, o pecador só olhou pro inferno Esqueceu das palavras da vida e acabou de ser certo Ontem eu grito de paz que assustou o diabo Mas sem palavras sagradas É só pensamento macaco É o mesmo som de audácia no meu proceder É poesia de favela que te faz tremer Se prossegue o sangue louco e a sajada de PT Pague a gemáquia que é branquista até morrer É o mesmo som de audácia no meu proceder É poesia de favela que te faz tremer Se prossegue o sangue louco e a sajada de PT Pague a gemáquia que é branquista até morrer Prossegue os dão que louco, sente as paulada na caixa Vem pra cantar, o moreno e os cachorros de lá Corpo que mata e o delegado Criou mais problema, lotou a galeria E a rua ainda é palco de cena Cena de assaltos, cavalo é de falco Cena de assassinato, se é de moto, quarenta e buraco Ninguém sonhou em virar bandido Sai em PT, bronco, volume na susto, capacete e preto Sobe na garuca E acabar algemado igual bicho fechado Saber que no fora o matelo vai bater pesado O salvo ficou registrado Só sabe quem passou por lá de água Com essa Daniel, os esposa e os que ficaram patados E o sul e as barra não bonito Clé vinte e vinte, no tempo a cela no mesmo distrito A barra cantou e a voz é que poder nós forte Ninguém nação algemado não vai panchar cada dia até a morte Ninguém nação algemado não vai panchar cada dia até a morte É o mesmo som de audácia no meu proceder É poesia de favela que te faz tremer Se prossegue o sangue louco e as rajadas de PT Pode algemar que aqui é gangsta até morrer É o mesmo som de audácia no meu proceder É poesia de favela que te faz tremer Se prossegue o sangue louco e as rajadas de PT Pode algemar que aqui é gangsta até morrer Mixtape, volume 2 Mixtape, volume 2 Eu queria ver os mano tudo fora do crime Longe da maldade, das drogas os calibre Com a consciência ativa e a expressão também Mas o crime, as drogas faz os mano de refém Infelizmente, trutão, realidade é nacional Conclusão é moral, eu não rolei até o final Não canto por ibope, não me acho o pan Atitudes conscientes e também cristã Respeito, justiça, dignidade ativa Rajada de MCs no sistema que vacila Kamikazes do gueto só gladiador na arena A voz é sem medo e vai contra o sistema A união é periférica e a mentes também Louvado seja Deus, o poderoso rei Paz, alegria, nexus da periferia Sem arma, sem droga, Jesus é o que liga Não sou crioulo louco, sou verbo consciente A visão é de rua que esmaga a serpente Pros aliados do rap da viela 17 Apocalipse 16, leia, moleque, os malucos joga truco No som do ao cubo, naquela sala eu não quero estar junto Porque o diário é cruel e a realidade também Reféns do sistema, clic, clack, bang Eu falo pra você, raciocina, ouvi Perboni, mano, tu tão aí Gênesis, Deus é bom demais Então se ligue, coisas que cê tem que ouvir DJ Alpiste, trilhando o meu caminho Sempre esperto, periferia, eu abro inquérito Filhos da noite, passe da morte de rolê no peão Família Zona Norte, somos alvos da lei Porque o sistema é negro, a conclusão é moral, trutão Aí vai vendo, os manos se matam, se destroem Igual nos filmes, mas aqui Sempre fui der menos crime E a conquista é final Adeus os louvores Não sou artista do circo dos horrores A banca é forte, o testemunho é essencial Mensageiras do rap aí, firmeza total Firmeza total aí Conexão do morro, pregadores do gueto Aí quebrada, o meu respeito Não vou vacilar, se jogar do quinto andar Eu sou mais Deus, rap, pode acreditar O provérbio aqui é X, a verdade é relatada Evolução é eterna, não é não Rapaziada, não vou vacilar Pagar de bandido Respeito a atitude, um big filho Deus renova no sobrenatural A consciência aqui sempre é atual O relato é bíblico, o fato é local Blackout no sistema, o código é fatal Saqueadores, poetas de Cristo Versos ao verbo, se liga amigo Um salve pros mano que curte um rap Rapaziada lá da zona oeste É o império, Z.O. sempre na atividade Rap é compromisso e não uma sabotagem É só quem é, tá ligado, sabe disso O rap é compromisso Um salve para os mano aí Firmeza total Fatos reais, que chega na moral Resgate sonoro, banca profética É os mano que fala pra favela Que Deus sempre é mais Que Deus é a paz Conexão com Cristo Vai, vai, vai Salve Laisla Rap e Hop morô É só quem é, tá ligado, doutor Na humildade Só guerreiro futurista Pros mano, pros louco Pras mina e skatista É nóis mesmo É o hip hop Goste pelo rap Ideia forte Ideia forte Aí, é o rap que invade o sistema Morô, vários lemas Tem que ter resistência Aí, porque o barato é louco Paz É nóis, é nóis B-S-L-A A sigla De rua beats 10 mil graus Celsius Diferente de muita gente Mais quente do que o Pantanal Mato Grossense Inteligentemente sente Eu abuso do dom da rima Enquanto estão de mic em punho Muitos estão de traque e tarabina Eu abuso da rima Palavra de autoestima Na rua tem que ter ginga O respeito que predomina Responsa auditiva Da rima subjuntiva O som que proporciona Tritona, cicatriz Ameniza Deixo em cada parede A minha arte abstrata A caneta já tá na mão E a tag foi rabiscada Improvisada Bem adquirida Na levada No flow de ouro Em perspectiva inovada Mostrando o lado positivo Batendo de frente Não vou pagar de crime Nem pente Como muita gente Não vou me vender não Não quero dinheiro Não vou só falar de pente Pra saga de cabelo E ler o mundo inteiro Já tá cansado de ouvir É treta, sangue, gang O bang não é isso aí É só uma alternativa Que veio pra impactar Trazendo a mensagem de Deus Pra te transformar Das ruas eu vim Das ruas eu sou Da onde vim Já sei pra onde vou Das ruas eu vim Pras ruas eu vou Com o Mike Pui evangelista Filho do grande eu sou Das ruas eu vim Das ruas eu sou Da onde vim Já sei pra onde vou Das ruas eu vim Pras ruas eu vou Com o Mike Pui evangelista Filho do grande eu sou É comigo o Mão no Mike Inspiração que vem do céu No pitbull no domino Iluminado por desfiel Que não abandona Não falha Zamparei no existente Com a ferida métrica Próximo estágio Vamos pra frente Tenho capiado São vários Na cela de existência Pessimistas Bloqueados na barreira Da frieza De um coração gelado Precisando de Jesus Na rua no rolê Guia meus passos Me conduz Pelas quinas quebradas Street derivados Na caixinha do correio Tava lá o comunicado Júlio César Te convoco pra essa guerra Agora cê faz parte Do meu time aqui na terra Obrigado meu Deus Te louvo com clamor Tô contigo Ser comigo Seja lá aonde for Soldado de rua Que assume sua postura Que vem da minha pra sua Cada quebra se situa Tipo um peixe valente Nadando contra a correnteza Buscando o passo a passo Jesus Cristo na certeza De que a vida é só é vida Se for vivida em santidade Ajoelha enquanto é tempo Nunca deixe pra mais tarde E a presença dele Se faz notória entre nós Fece teus olhos mano Voz a sua voz Das ruas eu vim Das ruas eu sou Da onde vim Já sei pra onde vou Das ruas eu vim Pras ruas eu vou Com Mike Boone Evangelista Filho do grande eu sou Das ruas eu vim Das ruas eu sou Da onde vim Já sei pra onde vou Das ruas eu vim Pras ruas eu vou Com Mike Boone Evangelista Filho do grande eu sou De bombenta Calça larga E a Bíblia é nóis Interior do Paraná Bússola E porta-voz Rapaz Rap do bom Feito com coração Desliga sua TV Aumenta o volume do som Pois quem tem o dom Espera faz e acontece Quem tem o dom Escreve música Faz rap Vê se dá rec E bota pra gravar Música boa Hoje em dia É difícil de escutar Break grafite Poesia urbana Pensamento positivo É a cultura que inflama Cresce igual grama Só que não me dá dinheiro Quem sabe se eu fazer funk Eu vira pagodeiro Mas tô de boa Minha ideia é diferente Revolução na rima Mais um elo da corrente Fortalece A cada frase bem pensada Representa Rap é um incentivo A molecada Levo a palavra Mas como juda Não me vendi Antes eu cantava rap E hoje Deus Cantar por mim Ouvi, compreendi Escrevi o que vivi Me juntei com meus irmãos E som das ruas Traduzi MC Sim, mais homem Acima de tudo Se for pra cantar sangue Eu prefiro ficar Das ruas eu vim Das ruas eu sou Da onde vim Já sei pra onde vou Das ruas eu vim Pras ruas eu vou Com Mike Pune Evangelista Filho do grande eu sou Das ruas eu vim Das ruas eu sou Da onde vim Já sei pra onde vou Das ruas eu vim Pras ruas eu vou Com Mike Pune Evangelista Filho do grande eu sou Mixtape, vol. 2 Guzmano.com Chicota, estrala, negou Chicota, estrala, negou Cola na grave, parceiro Que aqui é suspeito, desmorou Chicota, estrala, negou Chicota, estrala, negou Segura os bancos, paravelou Com o pesadelo começou Salvando o coração, primo Tamo na tiva Sem pegar o bonde andando É nóis Que vai pra cima Com a cara e a coragem Estralando Salto o falante Pra quem desacreditou Negou Segura os bancos Esmagando Se é polvinho Vermitipo atrasalado Com meia dúzia de rima Suspeito, passou lotado Na humildade Na resposta importante É nóis que dá A guerra é contra o sistema Então não vem me criticar Dos bico que me vê Perdendo tempo comigo A favela é que agradece o suspeito Que tá subindo Debatendo ideologia Cantando Verso agressivo Não corre Então é uma milhão De rima tem vários Chicota estrala negou Chicota estrala negou Cola na grade Parceiro que aquece os peitos Morou Chicota estrala negou Chicota estrala negou Segura os bancos Parado é louco O pesadelo começou Salve nego Faz o chicota estralar De ponta a ponta Passando Pros louco do Paraná O importante é nóis que tá Ligeiro na contenção Segura os bancos Mano Mas o suspeito ladrão Sai que sai Vermiforgado que aqui Cê não acha nada O guerreiro da favela O terror Da prebozada Se quiser me criticar Querer falar do meu nome Sobe aqui em cima do palco Me encara no microfone O sistema entra em choque Os verme Fica de cara Toda vez que nosso som Nos falante aqui dispara O pesadelo começou E agora ninguém segura Se quiser me ver calado Me manda pra sepultura É clica É equipar Só quer atirar pra matar Se o suspeito aqui cair Vai ter muitos pra cobrar Não é por nada não Mas a ideia é que prossegue Se quer paz Nós tá na paz Chicota e estrala Não é Chicota e estrala Negou Chicota e estrala Negou Cola na grada O parceiro Que aquece os peitos Morou Chicota e estrala Negou Chicota e estrala Negou Segura os bancos Aravelou Com o pesadelo Começou Chicota e estrala Negou Na cara dos playbacuzão Rap é som de bandido Sai pra lá Verme bundão Na verdade o que cês quer É música pra rebolar Pancadão Festa rave Muita droga Pra cheirar Depois só querem dizer Que pobre É que é drogado Mas é feeling de papai Que deixa o carro empenhorado Nas bocas Ficou devendo Foi arrastado Pro mato Pra virar Destaque agora Ainda tem na noticiagem Passeata pela paz Foi mais um pra estatística Encontrado Só os pedaços Trabalho Para o legista Decifrar Qual é sua cara Carbonizado Enterrado Pagando pelas mancada Finalizado Safado Chicota e estrala Negou Chicota e estrala Negou Cola na grade Parceiro Que aqui é suspeito Chica está Estado negou Chicota Estrala Negou Segura os bancos Arafé é louco O pesadelo Começou Chicota e estrala Negou Chicota e estrala Negou Cola na grade Parceiro Que aqui é suspeito Morou Chicota e estrala Negou Chicota e estrala Negou Segura os bancos Parapelo com o pesadelo, começo Mixed tape, volume 2 Mixed tape, volume 2 Lágrimas de luto O clima é de tristeza e sofrimento Mais uma mão de luto no dia 2 de novembro É só lamento, lágrimas de sangue Deu tiro, levou tiro, é o efeito bumerangue Quantas vezes sua coroa chorando te falou Pra você sair do crime, seu neto trabalhador Mas você não escutou, preferiu o lado errado Meteu as cara no crime de prêmio, cachorro doado Quantos igual você que subiram ainda cedo Pela inveja, ganância, os mano tá sentando o dedo Sem medo de puxar veneno ou ser cobrado Status na vida do crime com o final programado É foda essa cita, mas o que posso fazer? Os mano curte o som, mas não consegue entender Que pra ser respeitado não precisa ser patrão Que pra mãe esse rajado é dois toques sangue bom Então, Trutão, escolha seu caminho Errado pelo dinheiro ou o certo por espírito Não seja mais humano no cemitério da leste Seja orgulho pra sua mãe e exemplo pro seu pivete Você é só mais um que deixou só saudade Vitimada ganância, vitimada maldade Foi você que escolheu o caminho escuro Onde sua mãe derrama lágrimas de luto As lágrimas de luto não vou te trazer de volta A tristeza todo dia batendo na minha porta Na goma que cê morava, hoje habita depressão Sua mãe doente, o seu pai coração Será que valeu a pena tudo que você plantou? Será que pagou o preço num caixão cheio de flor? Errou, falhou, mas quem sou eu pra julgar? Todo mundo vai morrer, mas eu não vou facilitar Vários matam por matar Cê pensa nas consequências Depois que a ficha cai Vira crente, vai pra igreja É velório, mas velório já virou rotina Perdi as contas dos parceiros Que tá na vida bandida Toma pra você ver se é ponto positivo Deixa a família de luto Mulher se pá um filho Rodando pela vida sem destino Sem rumo o sofrimento continua Lágrimas de luto Você é só mais um Que deixou só saudade Vitima da ganância Vitima da maldade Foi você que escolheu O caminho escuro Hoje a sua mãe derrama Lágrimas de luto Oh 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 Exclusiva prosmano.com Refe dos tempos, uma nova era Que impera as palavras, profetiza não é nenhuma lenda Tudo que está escrito está acontecendo Vejo em nossa volta, muitos padecendo, sofrendo Sendo manipulados, passando tribulações Quanta gente morta, não são apenas questões Pai matando filho, filho matando pai Crianças se perdendo na mão de marginais Pessoas souterradas, outras sem moradia Lutando pela vida, contra a chuva que castiga Muitos passando fome, não tem o que comer Pensando no futuro, sem esperança de viver pra você ver Vivemos o dia a dia, nessa realidade Pouco com Deus é muito, muito, sem Deus é nada Pouco com Deus é muito, muito, sem Deus é nada Como conseguir vitórias no meio de uma guerra ilimitada Onde o sofrimento faz parte da caminhada O fim dos tempos está aí, não tem como escapar Mas contém Jesus Cristo, nós podemos se salvar Nós podemos, nós podemos se salvar Irmão, será que somos dignos de orar o Senhor? Santificar o seu nome e fechar os olhos pro mundo Que está se acabando com as nossas próprias mãos São guerras nucleares, tráfico de droga, tráfico de armas A palavra diz Haverá muitas tragédias, várias mortes Doenças conhecidas, furacão, terremoto, sofrimento Tristeza, muita dor, guerra entre nações Coisa do inimigo, várias destruições Mas eu te digo, tenha fé para conseguir vitória Para ter a paz eterna, quando chega a hora Como conseguir vitórias no meio de uma guerra ilimitada Onde o sofrimento faz parte da caminhada O fim dos tempos está aí, não tem como escapar Mas contém Jesus Cristo, nós podemos se salvar Nós podemos, nós podemos se salvar Por várias vezes desistindo, agiu por todos nós Traficando, assaltando, muitas vezes usando droga Deixando de aprender, vivendo longe da escola Querendo tudo fácil no caminho de justiça Onde o desacerto é o conflito com a polícia Muitos pagavam a ver, dizendo que é o crime E amanhece na calçada com um corpo cheio de tiro Menina inocente, prostituindo pelo vício Ficando grávida, muito cedo, abortando os seus crimes Se dos tempos está próximo, é só olhar em volta O mundo se acabando, muitos nem me engano Pelo contrário, desanimando suas esmãs Enfrentando a batalha, mas eu te digo Tenha fé para conseguir vitória Para ter a paz eterna, quando chega a hora Vamos conseguir vitórias no meio de uma guerra ilimitada Onde o sofrimento faz parte da caminhada O fim dos tempos está aí, não tem como escapar Mas com fé em Jesus Cristo nós podemos se salvar Nós podemos, nós podemos se salvar Mixed Day, volume 2 Exclusiva Fala favela, fala, fala Fala favela, fala Solta a voz da senzala Fala pra aquele que nos oprime Ser pobre não é crime, chega de bala Vocês tem medo do pobre Tem medo da nossa favela Se trancam em seus condomínios Constrói suas próprias celas Fala favela, favela querida Favela que nunca se cala Porque nossa luta pela liberdade Ninguém mais vai amputá-la Todos os sonhos plantados no solo da pátria germine e floresce Fala porque o passado sombrio doloroso a gente não esquece Fala porque a TV quando fala por nós não nos representa Da verdade sempre se ausenta Encobre, distorce, elojenta Sempre nos criminaliza Discurso preconceituoso Mas o gueto não entrega o jogo Mais forte é a voz do meu povo Da mídia corporativa nós caçaremos as concessões Abaixo o império, os palácios, castelos Abaixo o poder dos varões Abaixo a máfia, a miliciana Fala favela, fala Enquanto a pátria amada for pátria armada É difícil de amá-la Fala, fala favela, fala Fala, fala favela, fala Fala, fala Fala, fala favela, fala Fala, fala favela, fala Fala, fala favela, fala Fala favela, fala Fala favela, fala Fala, fala favela, fala Fala favela, fala Fala favela, fala Fala favela, fala Fala, fala Fala O banco do alto-falante Atende a sonora que nos embala Quatro malandros de mano Eu mais três mano dentro de um opala Polícia veio e já para Bicudo e tapa na cara Já vem enquadrando pensando que tamo com drogas e armas no porta-mala Não é só cena de filme Que lotam as salas de cine Criaram a concepção que a favela é o berço do crime O povo ressute e se agarra na luta, na fé e na esperança Pois a segurança da elite causou nossa insegurança Perdi social pelo capital, cinismo estampado na cara Corrupção, dinheiro na mala, as ruas do povo que rala O baralho que a elite embaralha É sujo de sangue inocente Estão jogando com as vidas, trazendo feridas pra nossa gente O governo aqui tá ausente, só vem violar os nossos direitos Sempre na forma armada, trazendo terror para o povo preto O povo que mais trabalha, produz a riqueza, mas sem desfrutá-la A gente decide, chegou o revite, agora o chicote estrala Que essas semelhanças podem ser a raiz pra construção de um novo mundo A ser erguida pelos atendidos, pelos pobres, presos, favelados O seu povo de sempre resistir e reconstruir sua cultura, sua pena Mixtape, volume 2 Prozmano, ponto com Fim de carreira tipo o Intercine Não fique de bobeira, não entre pro crime Não vai entregar os pet já que tá na fuga Nem vai morrer na praia feito cartaruga Underground, sompa, ping pong Tch-tch-tchongue, rongongue, vê até King Kong Underground, sompa, ping pong Tch-tch-tchongue, rongongue, vê até King Kong Nem, nem, que nos tranque na masmorra Usando máscara de ferro e toda aquela porra Nem, nem, que nos joga os crocodilos Tipo Indiana Jones, nem assim vamos segui-los Aqui não, nem que nos faça andar na prancha Em meio aos tubarões do canal da mancha Pior, se nos levaram ao calabouço Ha, nem assim mandei os ouço Pior, se nos levaram ao calabouço Ha, nem assim mandei os ouço Feijoada na panela, na quitanda no Brasil A bola que cai anda de costume varonil Europeu no clutiço, mansão pro mestiço Terra dos orixás misturado com padinciso Eu sou corpo fechado, que desvia até de bala A morte é só pra faca de tucum enfeitiçada Hoje os cara, quer brincar com a PT Sou mais a capoeira, na ginga, maculele e uma mulher E ouvindo um rap low, então Habilitação na estrada, vento na cara, doidão Habilitação na estrada, vento na cara, doidão Fim de carreira, tipo o Intercine Não fique de bobeira, não entre pro crime Não vai entregar os pets, já que tá na fuga E vai morrer na praia, feito tartaruga Underground, song, papo, ping, pong Tch, 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 chão, em Hong Kong Vé até King Kong Underground, song, papo, ping, pong Tch, tch, tchão, em Hong Kong Vé até King Kong O despertador em troca, a gente se acorda A força é tamanha, não precisa acorda Pra escalar a montanha Sem água no deserto, salvagem completa Igual o coração do inquédulo Que bate no peito e diz a nós que tá Aonde, tio, que eu não consigo enxergar Que por mais feite, vem se gradiei Tô na selva, os leão, são selvagem verdadeiro Enquanto, os gatos domésticos Se perdem no terreiro Vamos dormir grande pra não acordar pequeno O começo do começo recomeça Sem muita sensatez Na minha loucura encontrei minha lucidez Na mesa vários copos Ideias trocadas Os horários que brilham Percebi os verdadeiros Profundo o sentimento Como o parceiro disse O rap é o trabalho Não remunerado Na graça a ele O espírito vive Independente, livre, livre Fim de carreira Tipo o Intercine Não fico de bobeira Não entrei pro crime Não vai entregar os pets Já que tá na fuga Nem vai morrer na praia Feito tartaruga Underground Underground Song Papo Ping Pong Vé até King Kong Underground Song Papo Ping Pong Vé até King Kong Mixtape Volume 2 Prozmano.com Uma torre de papel Sobre a ponte da vida eterna Balhaçada Com a palavra divina Na boca de falsos profetas Que prega a postasia E atua como cordeiro Com a fisonomia de tumo Estouz por fora e podre por dentro Absurdo e imundo Os fatos que chocam O dia a dia Pedofilia na sacristia Padre que é a musa de coroinha Feira mordando o feto E jogando no porão do convênio É de maciado E ganhando os fiéis Usando Deus por dinheiro Anseão não doa pro filho Seu sangue Deixou vir afinado Como a religião não permite Se Jesus morreu pregado Amai uns aos outros Como o vosso teu amado E o egoísmo tomou conta E o exemplo pouco esquerdado E em prol da harmonia Virou uma bola de neve Desavença entre crenças Excursão da mesma tese Cada um, cada um Acredita no que crê Critica a fé dos outros Medio que quem é você Nem vem Não passa o pano Pra parte de mim profano Se formo ideologia Pra iludir manipulando Para adicionar nem pensar Maquiando é com nós não O cinto é que narra meu ponto de vista Desse mundo locão Aí vai ver, rapaz Estamos na era da tirania É cada um por si Cê não é quadrado Então se vira São poucos Que vai nas cadeias Rezar pros presos São poucos Que vai em hospital Morar pra inferno Mítico aqui é faro Solitário são raro Pregando o batismo de conversão Para o perdão dos pecados Cê vê como é as coisa É dente por dente É o meu É o fato que distancia A humanidade de Deus Rojo das trevas do camarote E a fraude de pé Porque eu falo é da ambição E o materialismo é a fé E se a verdade causa a dor Eu incomodo com meus versos Nessa desordem regresso Que a merda ordem progresso E dizer Que a religião oferece As boas robas do digno E que o homem é podre e perverso Estraga tudo e gera os conflitos Estraga tudo e gera os conflitos Em prol da harmonia O tema fé Gerou conflitos Sabes que a paz É um sonho Objetivo Deus é um só Esqueça as diferenças Paz entre nós União Entre as igrejas Em prol da harmonia O tema fé Gerou conflitos Sabes que a paz É um sonho Objetivo Deus é um só Esqueça as diferenças Paz entre nós União Entre as igrejas Religião derivado do latim religar e levar o homem a Deus Em meio às diversidades, na nova era embaçado Ser religioso é errar, no ódio quantos inteirados E no X foram parar, mas diferente que o pastor Aprenderia a amar e de outra forma vencer Primo, cadê você? A longa data sem trampo, vou a buscar de algum sonho Nós abrimos cana e o piqueira, abrimos as biras E os cofres metem fita e a mesma disposição não consegue Abrir a bíblia que dá vitória, sem chorar por quadrilha, sem mãe Imaginando com o filho lá na outra vida Será, junto do pai ou será, almas perdidas Existe algo além, as carreiras de farinha E a força pra vencer, tá na igreja da sua vida Só reclamamos do horror que a guerra civil aqui fez Mas amanhã batizados, no 1533 Visto como os grandes lá, virando o controle de tudo Mas no futuro, sucratas, ocupando mais um túmulo Ocasionando terror no lar brasileiro Refletindo no guetô, só revolta e tô por outro lado Tem são cercados de opressão E a mídia apresenta do povo a decisão A quem cês quer enganar? Sem emprego, filho, faminto, cesta básica O voto vai virar Que do lar não tem suprido as mínimas exigências E os papelote e a esquadrada complementa Gerando outros problemas Porque tem muito investidor pra esse tipo de renda E a maldade aumenta Mas acredito nas vidas Olhar pra vida me inspira Andar de pinha erguida Quando trombar com as polícia rimar Frente aos bandidos que tá trepado pras fitas E ainda assim, pregar Fruta outra apologia Que de embalo não vira Que finaliza em casinha Pra quando descer do palco não ter Fita cheirado pra ser considerado Me deixa puta esses fortes Mantenha a clara do rap Que não surgiu pra agradar Nem pra rimar bola e bola Jesus de braços abertos Fez da igreja na terra Pra vitória dos manos o suporte É pros que creem, tem fé É o castelo forte É pros que creem, tem fé É o castelo forte Em prol da harmonia, o tema fé Gerou conflito, sabes que a paz É um sonho, objetivo Deus é um só Esqueça as diferenças Paz entre nós União entre as igrejas Em prol da harmonia, o tema fé Gerou conflito, sabes que a paz É um sonho, objetivo Deus é um só Esqueça as diferenças E aí E aí Obrigado.